Sozinha, eu sei que não posso Seguir o caminho da jornada Refleta de dor, mas tenho andando comigo Meu único amigo que me guarda por onde eu vou Me ajude, Jesus, a levar minha cruz Me ajude, Jesus, tenho que prosseguir Minha alma deseja ser toda de luz Me ajude, Jesus, eu preciso de Ti As lutas assolam meus braços Morrei nos teus braços Eu estou protegida a vencer Contento Além das colinas As ervas divinas Então, de breve, cantando entrarei Me ajude, Jesus, a levar minha cruz Me ajude, Jesus, tenho que prosseguir Minha alma deseja ser toda de luz Me ajude, Jesus, eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Me ajude, Jesus, eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Me ajude, Jesus, eu preciso de Ti